Sexta-feira, 28 de maio. Helena pergunta ao homem que ela viu com o Guilherme, que é o mecânico, para que ele o contratou. O homem demora de responder e Helena suborna e diz que o dará ao dobro do que Guilherme o deu. Mamãe Lulu está na delegacia, aguardando o delegado chegar. Bernarda chega e vê Mamãe Lulu ali. As duas se encaram. Bernarda vê o vídeo de Mamãe Lulu. Bernarda diz que isso é mentira. Ela pergunta a Mamãe Lulu porque sempre teve inveja dela. Mamãe Lulu diz que jamais teve isso e ela diz que isso não é verdade. Bernarda pergunta se isso no vídeo é verdade. Ela olha com um olhar bem bravo para Mamãe Lulu. Mamãe Lulu acaba dizendo que não e diz que inventou tudo. Oswaldo se decepciona ao ouvir que seu trabalho não deu em nada. Bernarda se alegra. Helena contrata um rapaz para escavar e procurar no jardim de Guilherme ossos humanos. Mamãe Lulu pede desculpas a Oswaldo. Ela chora e diz que sente o medo. Oswaldo diz que a entende. Oswaldo entrega uma boa quantia de dinheiro para Mamãe Lulu fugir com seus netos. Iniciaram uma nova vida longe de Bernarda. Mamãe Lulu agradece. Bernarda diz ao bispo e Padre Jerônimo que tudo que se aclarou diante das autoridades. Ela diz que está arrependida de todos os seus erros. Depois de uma longa conversa com o bispo, o bispo dá a benção a ela e diz para ela ir em paz. Padre Jerônimo ainda não está acreditando em nada do que Bernarda diz. Bernarda diz a Padre Jerônimo que não guarda nenhum sentimento mau de ninguém. Bernarda e João Paulo vão embora. Pepe não está nervoso e preocupado. Heriberto avisa a Leandra e Vitória que Max foi infectado pelo visor de Maria. Leandra se choca. Heriberto diz que Max está mais delicado que Maria e que já está na fase 2. Leandra e Vitória choram inconsolável. Leandra e Vitória se consolam. Bernarda diz a Helena e Rosana que elas são capazes de vender alma para o diabo por muito dinheiro. Bernarda diz a Helena que tem uma prova contra ela para ousar quando precisar. Oswaldo diz a Leandra que a mulher que se declarou contra Bernarda mentiu e apoiou Bernarda. Oswaldo conta que a senhora ficou com medo de Bernarda. Leandra revela a Oswaldo que Max se contagiou. Cruz arma um plano com Pepino, Antonieta e Fernanda para irem ver Max e Maria pela janela do prédio. Fernanda e Pepino diz que querem vê-los. Antonieta diz que pode ser muito perigoso. Oswaldo fica chocado. Leandra o abraça e o consola. Heriberto avisa a Oswaldo que o vírus é muito agressivo e por Max ter ficado perto de Maria acabou se contagiando. Oswaldo se enfurece e discute com ele. Heriberto diz que ele e todos os pessoal da família concordou que Max vê-se Maria. Pepino, Cruz e Fernanda observam Max através da janela do prédio. Depois, eles sobem em mais um andar e observam Maria desamparada. Heriberto os vê, eles descem. Oswaldo e Vitória conversam. Vitória está triste com Max e Maria. Heriberto dá uma bronca em Cruz, Fernanda e Pepino. Pois se eles pegassem o vírus, aquilo se tornaria uma pandemia. Heriberto diz que dessa vez deixará assim. Mas que não é para eles voltar a fazer isso. Pois senão serão expulsos do hospital. Eva planeja se vingar de Bernarda. Heriberto avisa que chegaram vacinas para aplicarem em Max e Maria. Vitória concorda em aplicar em Maria. Mas o Oswaldo discorda em aplicar a vacina em Max. Leandra pergunta o que está acontecendo. Leandra diz que Max pode passar para a fase 3 e morrer e tem que aplicar a vacina nele. Heriberto diz para eles não discutirem. Então, Heriberto irá aplicar a vacina somente em Maria desamparada pela autorização de Vitória. Vitória pede a Deus que ajude sua filha. João Paulo chega até o hospital. Vitória diz que Max também se contagiou e está grave. Vicky avisa João Paulo que autorizou que aplicasse a vacina em Maria para ver como ela reage. Oswaldo diz que se negou em aplicar em Max. João diz que Oswaldo pode ter razão e que Max é forte e pratica esportes e que pode ser que o organismo dele vença o vírus. Dionísio canta com Napoleão uma serenata para a dona Milagre. Ela abre a porta e abraça seu amado. Oswaldo conversa com João Paulo de seu futuro com Vitória. Oswaldo diz a João Paulo que se sente muito sozinho. Oswaldo diz a João que Vitória não está apaixonada por Heriberto e sim deslumbrada. Padre João Paulo pergunta por quê. Oswaldo diz que Vitória o ama. Cruz canta com seu pai. Fernanda fica feliz. Bernarda conversa com Vitória pelo telefone. Bernarda diz que está cuidando bem do bebê. Vitória agradece por Bernarda ter ligado. Vitória diz a Leandra que Bernarda ligou para ela pensar que ela mudou. Vitória diz que Bernarda segue sendo a mesma serpente peçonhenta. Vitória conversa com Leandra sobre o amor. Leandra diz que teve várias relações, mas se apaixonou mesmo por Oswaldo. Dona Milagre gostou da serenata. Os vizinhos conversam animados. Helena pergunta ao homem que contratou para ver se ele escavou. Ele diz que ainda não conseguiu encontrar nada. Helena manda ele procurar. Cruz e Fernanda chegam até o hospital. Oswaldo diz que se negou em dar a vacina a Max por ele ser mais forte e fazer esportes. Heriberto avisa a Max que ocorreu algo extraordinário com ele e que o organismo dele venceu o vírus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.